Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, sou personal organizer, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova decoração que eu fiz em cima do sofá aqui da minha casa. Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sempre tô mudando a decoração do sofá da minha casa toda semana, porque eu coloco mantas em cima dele pra proteger, né, tanto de sujeira como dos pelos dos cachorros, pra facilitar na manutenção do dia-a-dia da limpeza aqui da minha casa. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você é novo, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então, vamos lá conferir essa combinação. Essa semana, na decoração, aqui no sofá da minha sala, eu resolvi usar mais uma vez a tonalidade do marrom pra mostrar pra vocês que dá pra se usar qualquer outra cor em cima de um sofá que seja marrom. O marrom é uma cor neutra, então dá pra você brincar com as outras cores tranquilamente em cima dele. Essa semana, eu escolhi duas cores pra misturar juntamente com o marrom, que foi o amarelo e o azul. Então, se vocês notarem nessa parte aqui do meu sofá, eu coloquei a manta marrom, cobrindo toda a parte do assento e também do encosto, pra dar essa sensação de que o meu sofá seria um sofá marrom. E aí, eu coloquei almofadas nessas duas tonalidades. Nesse canto, eu coloquei uma almofada marrom atrás, mas você poderia colocar, por exemplo, uma outra almofada azul. Olhem só como ficaria. Mas já que o seu sofá já é um sofá marrom, você poderia trabalhar com outras cores. Olhem só. Tá vendo como o marrom combina tanto com o azul, quanto com o amarelo. Vou tirar essa almofada daqui. Nesse outro canto, eu tinha colocado a almofada azul com o amarelo. Mas olhem só. Se eu colocar o marrom e o amarelo. Então, o marrom é uma cor neutra que combina com qualquer outra cor que você colocar. É só você saber mesmo fazer essa combinação de forma que ela fique harmônica. Ó, aqui eu coloquei a estampada atrás e a marrom na frente. Mas eu posso inverter também. Eu gosto sempre de deixar as estampadas na frente, que eu acho mais bonito. Olhem só como que fica. Mesmo no cinza, que meu sofá, ele é um cinza. Então, o marrom também vai combinar com cinza. É que se você colocar no seu sofá, que é marrom, só tonalidade cinza, aí vai ficar muito escuro. Porque o cinza também é uma cor neutra, né? Então, não vai dar aquele destaque para o sofá. Mas a partir do momento que você destacar com outras cores, vai ficar super bonito. Você poderia estar misturando o marrom com o vermelho também, com o laranja, que fica super legal. Aqui fica mais uma dica, mais uma opção aí de combinação que você pode estar utilizando no seu sofá marrom. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo, da composição. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado você, tanto a ter ideias para decorar aí a sua sala, como incentivar você também a sempre estar renovando aí o ambiente na sua casa. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações de vídeo, porque dessa forma você vai ficar sabendo de novos vídeos aqui do canal. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você quiser sugerir vídeos também, fique à vontade. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho